Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho como é que volta o William Farias, você, na opinião da grande maioria, quando entrou no time titular do esporte durante a Série B, conseguiu melhorar o setor que vinha sendo mudado constantemente. O que o William Farias deseja para 2020, começando o trabalho já a partir de hoje? Ah, eu até dei uma entrevista aí no meio das férias, dizendo que o que eu almejava durante esse ano de 2020, eu respondi o que o esporte ia almejar, entendeu? O que eles decidirem por disputar títulos, eu vou estar satisfeito também. A Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o brasileiro, o que o esporte estiver preparado para esse ano, eu vou estar satisfeito da minha parte. E você falou do setor, né, que melhorou e tal, eu acabo não me apegando a isso. Eu acho que era até minha obrigação de chegar aqui e ajudar. E eu procurei fazer da melhor maneira possível, ajudar. E fiquei feliz porque o clube conquistou o objetivo, que era o acesso. Boa tarde. O esporte está na iminência de fazer um laboratório do Campeonato Pernambucano e jogar com um time considerado principal, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Para você, você preferiria jogar todos os jogos, participar de todas as competições ou se poupar um pouco mais e dar uma carga maior nas competições consideradas mais importantes, inclusive aquelas que são mais rentáveis? A questão do laboratório, eu estou sabendo até por vocês aí, né? Eu sei que tem uma turma que se apresentou dia 16 e que já vem treinando. Mas não foi passado para nós que seria quem iria iniciar, se os meninos que vieram treinar no dia 16. Eu, como atleta e funcionário do clube, o professor optando por mim, eu estando apto fisicamente, eu quero jogar todas as partidas, né? Eu acho que somar minutos, pegar confiança, sequência de jogos, ritmo de jogo, isso aí é muito importante aí no decorrer do ano, né? E para você pegar ritmo, para você ter sequência de jogos, você tem que jogar. William, boa tarde. Lucas falou agora há pouco, dando entrevista, colocou a Copa do Nordeste como carro-chefe desse primeiro semestre, a competição mais difícil, enfim, que vai ser de alto nível. Queria que você comentasse, você disputou duas temporadas pelo Vitória, atuou, se não me engano, em dez partidas na Copa do Nordeste. Queria que você comentasse um pouco, até porque nos últimos dois anos o esporte esteve fora, então a torcida cobrou o retorno dele, e em busca do tetracampeonato, enfim, o que é que você pode falar da competição? Ah, eu acho que é um campeonato de um nível alto, né? Tem bastante grandes clubes que disputam Série A e Série B aí, né, do Campeonato Brasileiro, e o esporte não pode ficar fora de uma competição dessa, no meu modo de ver, né? São clássicos do futebol nordestino, acredito que vai levar a nossa família, forma física, tática, técnica, porque são bons jogos, né, e jogos de clubes que estão em Série A e B do Campeonato Brasileiro. É até uma forma de preparação, né, para o principal objetivo do Campeonato Brasileiro de Série A. William, feliz ano novo, queria que você falasse agora sobre as inovações mais aguardadas pelo torcedor do esporte, a de Brocador e até a de Guilherme, que surgiu como novidade. Você tem contato com eles, você conversa com eles, pelo mensagem, pelo WhatsApp, enfim, telefone, eles dizem alguma coisa para você, você até fala com eles, Ah, e aí, acerta a tua vida e vem para cá, como é que é? Cara, a gente tem um contato ali no grupo de WhatsApp dos jogadores do ano passado, mas nada de vida profissional a gente conversa, né? Só mesmo o básico ali, a gente deseja feliz ano novo, feliz Natal ali nessas férias, né, posta uma fotinha ou outra, uma cornetada também, mas nada da vida profissional e, mas sem dúvida que são grandes jogadores, né, provaram isso no ano passado, os dois artilheiros do nosso time, se eles estiverem aqui, tenho certeza que não só nós jogadores, mas a torcida também vai estar bem feliz. William, pelas redes sociais a gente viu que muitos jogadores, apesar de estarem de férias, de alguma forma buscaram manter uma certa forma física. Queria saber como é que foram as suas férias, o que você fez, se você também buscou trabalhar fisicamente para não chegar realmente zerado para a temporada? É, eu sempre procuro zerar a minha parte física no sentido de desgaste, porque você acaba uma temporada jogando e treinando muito, então eu dou ali uma semaninha, dez dias que eu não faço nada, a não ser churrasco, né, mas daí depois eu volto a fazer uma academia, jogo futebol e, de alguma maneira, eu não posso ficar parado, porque senão você chega muito atrás fisicamente aí dos outros atletas. William, feliz ano novo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Claro que você não vai falar de peças individuais, mas quando você chegou aqui no esporte, tinha um elenco, uma série B e agora uma série A, chegando peças, dá para chegar ainda algumas outras peças. Faz uma análise de quanto você chegaste aqui na ilha do esporte e de agora o que você está vendo como expectativa para a temporada? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha mais ou menos um exemplo ou um parâmetro de time e equipe, né, e também os objetivos bem traçados para nós, né. E quando eu cheguei, o time já estava montado, tudo, então eu acabei acompanhando mais. Nessas férias, vou ser sincero para você, eu acompanhei bem pouco essa situação de negociações ou contratações e quem pode vir ou quem pode sair. Então, eu acompanhei bem pouco, mas tenho certeza que, assim como na série B foi montado um grande elenco aí que conquistou os objetivos, tenho certeza que a diretoria tem as metas traçadas na cabeça deles e eu tenho certeza que eles vão montar um grupo que alcance essas metas aí para esse ano de 2020. A última é mais fácil. Essa é fácil. Como é que foi esse primeiro contato com o Mugni, aí um estrangeiro no elenco, vai chegar mais um? Queria saber se você já conhecia tanto ele quanto o Bássia, se você já sabia quem era, o que é que você sabia deles e esse contato aí com o Mugni? Faz bem pouco, porque agora a gente acaba fazendo vários exames fisiológicos e físicos, então você acaba encontrando com eles ali no corredor do vestiário e da musculação, mas foi bem rápido, mas o que eu posso dizer é que a gente tem que deixá-los bem à vontade, bem tranquilos, auxiliar e ajudar no que eles precisarem, mesmo que eu saiba pouco aqui de Recife, da cidade, mas do clube eu posso falar um pouquinho mais, porque vivenciei três, quatro meses aqui, então o que a gente pode fazer é deixar eles bem à vontade para que eles consigam desempenhar o futebol deles da melhor maneira possível e, consequentemente, ajudar o esporte. Obrigado.